Recentemente, o caso da jovem de 19 anos que morreu após uma ruptura do chamado saco de Douglas durante uma relação sexual deixou muitas curiosidades. Você sabe o que é saco de Douglas? O que pode causar esse rompimento e como evitar? É o que a gente vai saber agora com o doutor Luiz Otávio Manes. Olá doutor, tudo bem? Então, explica pra gente o que é o saco de Douglas. Perfeito. A vagina é um órgão cilíndrico que tem as pregas que são semelhantes a uma sanfona. Então, ela tem uma elasticidade e ao fundo dessa vagina, o local onde se insere o colo do útero que seria ali a parte de acabamento da vagina, ela é chamada de saco de Douglas. Então, o saco de Douglas é o fundo da vagina e ele separa o que é vagina do que é conteúdo abdominal. É uma região extremamente vascularizada, onde tem vasos importantes, artérias, veias, e que normalmente durante uma relação sexual, ela se acomoda indo pra frente e pra trás com o pênis ou com o estímulo. E o que pode causar a ruptura? Perfeito. O saco de Douglas é uma estrutura relativamente fina. A gente está lidando com uma estrutura mais ou menos de 5 milímetros. Algumas causas de fragilidade, por exemplo, pacientes menopausados, pacientes que foram submetidos a uma cirurgia prévia, que mexeram naquele local, podem gerar uma fragilidade do local e durante um esforço daquele local acabarem se abrindo. Mas não é só esses fatores que podem levar. Obviamente que situações como uma relação sexual um pouco mais intensa, parceiros que têm o pênis aumentado ou introdução de algum objeto, também podem levar essa estrutura a se romper pelo excesso de carga. Existem algumas situações, como por exemplo a posição que a mulher se encontra durante a relação sexual, e normalmente são posições onde existe flexionamento do abdômen, em quatro apoios, sentada, agachada, que permitem com que a penetração seja mais profunda. Então, a depender da intensidade da relação e desses outros fatores, você pode ter um estresse nesse fundo de vagina e ele acabar se rompendo. E só para a gente entender, aconteceu ali no momento a ruptura. O que fazer nesse momento? Perfeito. O primeiro sinal de ruptura de fundo de saco é quando extravasa muito sangue. Realmente é um sangramento bastante abundante, que se não tratado de uma forma imediata, ele pode levar à morte da paciente por choque, que a gente chama de hipovolêmico, pela quantidade de sangue que se perde, e pode vir acompanhado ou não de dor. Então, ao primeiro sinal de sangramento abundante numa relação, a paciente tem que procurar o pronto-socorro o mais rápido possível para que se faça um diagnóstico através do exame especular e que se faça a correção daquela ruptura antes que a paciente perca sangue em grande volume. No caso, rompeu, há tratamento, ele volta para o lugar? Como que funciona isso? Ele volta para o lugar, porque a ruptura do fundo de saco é como se fosse um corte. Então, atravessou aquela parede e aquela parede rompeu. Então, existe um tratamento que é de sutura, você costura aquele fundo de saco e ele cicatriza ali entre 20 e 30 dias, de uma forma que a paciente consiga ter vida sexual e vida normal dentro desse período. Entendi. Só para a gente tranquilizar as pessoas que assistirem o vídeo, como evitar? O que pode evitar que isso aconteça? É difícil da gente falar de situações de como evitar, tá? Porque não é um evento frequente de acontecer, é um evento raro de se acontecer e a gente vê que ele não acontece em um grupo específico da população, né? Vão desde pessoas jovens até pessoas realmente menopausadas. Agora, se houvesse uma forma da gente conscientizar de que a relação sexual muito intensa, são penetrações muito profundas ou introduções de objetos de forma muito intensas também na vagina, são maneiras, obviamente, da gente reduzir a probabilidade disso acontecer. Só que, como eu falei no início, a vagina é um órgão que parece uma sanfona. Então, ela tem uma capacidade de elasticidade, de se acomodar à relação sexual e até mesmo de passar um bebê grande lá por dentro sem que haja ruptura, né? Então, é uma condição de acaso que normalmente ela acontece de uma forma inesperada, entendeu? Mas o que poderia ser feito era realmente se reduzir a intensidade e a profundidade dessa relação. Muito obrigada, foi ótimo papo. Imagina, obrigado a vocês. Tchau, tchau.